E aí, firmeza? Cris aqui de novo e nesse vídeo eu vou fazer o remake da música Rap Lord do High Kais. Você vai comigo aqui recriar timbre por timbre os principais instrumentos. Essa música é um pouco mais técnica do que as outras que eu fiz. Eu vou focar um pouco mais como fazer os timbres do que como tocar as partes da música. Ela já é um nível mais intermediário porque ela tem algumas técnicas de produção musical mais avançadas. Se você está basicão, assiste também os outros remakes que eu fiz e o vídeo básico de como fazer um beat de rap ou hip hop. E se você não me conhece, meu nome é Cris. Eu sou produtor musical e criador do site Cursão.com.br, onde eu ensino você em vídeo aulas como gravar, mixar, produzir, masterizar, criar com o seu computador. Dá uma passadinha nos meus cursos lá para você ver como é a estrutura, se você gosta. E se você decidir fazer, eu vou ser o seu mentor lá, eu vou te ajudar na jornada de aprender produção musical. Se você não puder também investir, não tem problema. Assiste os vídeos aí, tem bastante coisa gratuita que você também vai aprender bastante coisa. Nosso intuito aqui é ajudar o pessoal aí no Brasil a aprender produção musical com o mínimo necessário, sem gastar muito, sem investir em equipamento muito caro. Que dá para tirar um puta de um som legal com o básico. Beleza? Vamos direto para o remake. Bom, esse beat foi feito pelo Neo Beats. E como eu já disse antes, ele é um beat um pouco mais técnico. Já começando pela primeira parte, pela intro. E assim, eu não tenho como ter certeza se foi exatamente isso que eles fizeram. Mas eu fiz o máximo para chegar no timbre mais próximo possível. E não vai ficar idêntico, mas vai ficar bem parecido e vai dar para dar uma sacada. Qual foi a pegada que o cara usou? Como eu disse, o cara pode ter usado uma coisa totalmente diferente e ter chegado no mesmo resultado. E eu usei as técnicas que eu conheço. E o resultado para mim ficou bem satisfatório. Então, só para você lembrar um pouquinho, eu vou solar a referência, vou solar a música original para você ouvir um pouquinho e lembrar como é que é. Essa primeira parte, eu acho que é um vocoder. Então, eu fiz um vocoder. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Então, o vocoder já começa complicadinho, tá? O vocoder é o seguinte. Você tem um instrumento que vai controlar a amplitude. Que normalmente é uma voz. Tradicionalmente é uma voz. E um outro instrumento que vai controlar a tonalidade. Então, o clássico do vocoder é um sintetizador. Você vê um sintetizador fazendo uma melodia e o cara falando por cima. Então, aquela voz tem um efeito meio vocoder. Não confunda com o efeito melodia de voz super afinada. São coisas diferentes. Às vezes, as pessoas podem confundir, tá? Não confunda com o efeito autotune, no caso, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu vou desligar todos os plugins. Depois eu vou te mostrar um por um o que foi feito. Isso aqui, eu gravei a minha voz. Na verdade, até dei um pitch. Fazendo só um uau, 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 uau. Porque essa introdução é meio assim. Nas outras partes, me parece que é meio falado. Não dá para ter certeza porque tem a voz por cima. Mas tenho quase certeza que ele pegou algumas partes do próprio canto e fez o vocoder em cima dele. Mas aqui eu gravei mesmo. Eu falando uau, uau. Que é isso aqui, ó. Eu dei um tom. Eu subi uma oitava. Tem um bumba aí que você está ouvindo, mas esquece esse bumba por enquanto. Depois eu vou explicar o que é, tá? Então, esse bumba está tocando... Essa bumba, eu subi uma oitava para ficar mais próxima do tom. Mas eu vou por aqui primeiro o synth. E esse synth aqui, ó. Eu vou ter que mandar, em vez de ir para o vocoder, eu vou mandar para o alt. Tá vendo? Esse está tocando a... Sacou? Esse está tocando a melodia. Então, você vai misturar essa nota com... Entendeu? Vai mudar a tonalidade. Para isso, eu toquei o synth na tonalidade. Tirei a parte, né? Vi quais são os tons. Não é fácil. São só três notas nessa parte. E mandei... Aqui no Ableton Live, você tem que pegar a side. Em vez de mandar para o external alt, vai mandar para o canal que você chamou de vocoder. Que é esse aqui, certo? E aí, você vai colocar o plugin de vocoder. E aqui, você vai colocar external. E você vai... Audio from synth. Que é o cara que está aqui, ó. Certo? Vou repetir. Você vai pegar a saída desse cara aqui. Vai mandar para o vocoder. Vai pegar a entrada desse cara aqui no plugin. Colocar external. Quando você coloca um vocoder aqui no Windows Online. Vocoder. Certo? Ele vem assim, ó. Sem nada. Você vai tirar de nós e vai colocar external. Vai colocar input do synth. Certo? Aí, você vai mudar para pré. Ok? Eu vou deletar isso aqui. A gente vai manter o outro. E aí... Como você está vendo aqui, não está funcionando. Porque ele não está solado. Tem que solar os dois. Está vendo? Só que ainda tem algumas coisinhas que a gente tem que fazer. Você não quer, logicamente, escutar o synth também, tá? Por isso... Você vai solar só esse cara aqui. A outra coisa que você vai fazer... Para ter esse efeito de... Que ele vai e volta. Tem algumas formas de fazer. Mas uma forma clássica é usando o compressor e usando o sidechain. Então, eu criei um bumble. Aqui. Certo? Um kick. Que eu não estou mandando ele para lugar nenhum. Então, normalmente, o canal vem aqui em alt. Deixa eu solar ele. É só um bumble. Não me preocupa muito com o timbre. Certo? Esse cara está indo para... Lugar nenhum. Sends only. Certo? Sends only. Daí ele não toca. Não corre o risco de você, sem querer... Mandar ele para o master e ouvir esse bumble. Certo? E aí, o que você vai fazer? Você vai vir aqui em... Vocoder. Desculpa. No canal Vocoder. Vai colocar um compressor normal do local. Live. Vai ativar... Primeiro tem que ativar o compressor. Vai ativar o sidechain. Porque normalmente ele vem assim. O compressor do live. Você vai abrir aqui. Vai ativar o sidechain. Vai escolher aquele cara kickcomp. Que a gente criou aqui. Está vendo? Kickcomp. Deixa ele aqui. Porque é um canal meio que inútil. Eu não vou mexer nele. E é só um bumbo batendo. Tá. 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 Uma... Uma nota por batida. Ou... Se você for falar em música semínima. É... Aí você vai... Audio from kickcomp. Aí você vai ter que abaixar pra caramba o threshold. Ó. Tá vendo? Para ele comprimir. Você tem que ver isso aqui. Você tem que ver esse movimento. Porque toda vez que tem esse GR. Ele está baixando o som. Toda vez que o bumbo entra. O que o compressor está fazendo? Está baixando o som. Do vocoder. E aí você vai desenhar essa velocidade com que ele abaixa e sobe. Com esses dois caras aqui. Com ataque e com release. Rate você pode pôr no máximo. Para ele sempre comprimir o máximo que der. Certo? Senão ele não comprime muito. E daí você não tem muito efeito. Tem que pôr no máximo. E aí se você quiser... Ó. Mais atacado você coloca o ataque mais rápido. Se você quiser mais lento. Mas aí não dá muito efeito. Então você tem que desenhar o... Uma coisa que você acha legal. Certo? Beleza. Só que daí eu percebi que o timbre estava meio que médio. Então tem um tipo de filtro lá. Vamos dar mais uma escutadinha aqui no original. Está vendo? Então ele está bem mais médio. Então vamos lá. Vamos para o meu. Ó. Está mais grave. Ó. Como é que eu... Eu fui meio que para o ouvido. Mas uma coisa que você pode fazer também. Você pode pôr um espectro. Analisador espectro na referência. Só escrever espectro aqui. Daí você vê mais ou menos onde é que está. Vai ver aqui. Mais ou menos um carro. Um pouquinho antes de um carro. Aí você volta aqui no carinha. E coloca a sua frequência um pouquinho antes de um carro. Por aqui. Então a gente já tem um timbre bem parecido. Se eu juntar os dois você vai ver que está bem decente. Certo? Outra coisa. É... Como eu não sei o que é exatamente que instrumento que ele tocou. Se ele falou. Se ele não falou. Se ele pegou uma voz que ele usou. Não tem como ficar idêntico. Só que daí depois na outra parte. Quando ele... Quando ele começa a cantar. Você consegue. Se você presta atenção. Você vê que ele vai para outros lugares. Ele já não tem o mesmo timbre. Então parece que é uma voz falando alguma coisa. Em alguns momentos parece que é exatamente a mesma coisa. Que ele está dobrando a voz no vocoder. Eu não vou cantar isso para fazer igual. Mesmo porque não é qualquer um que canta essa porra. É... Então... Mas se você prestar bem atenção. Principalmente... Nas partes que eles dobram. Me parece que tem um vocoder também. Aí o que eu fiz? Aí eu peguei uma voz. Uma capela do Linkin Park. Vou desligar tudo para você escutar. Coloquei num tempo mais lento. Para aparecer mais ou menos o tempo que ele estava cantando. Deixa eu solar. Só para eu não ficar cantando nada. Certo? Só para ter alguma voz. É... Da música Indian. Do Linkin Park. Criar uma voz masculina. Meio... Rap. Meio... Na pegada. E... Aí... No caso... Esse aqui é o... É a outra parte. Ele demora um tempo para ativar. Você coloca. Eu não sei porquê. Dá para você ouvir meio que a... O que ele está falando. Baseado na melodia que foi tocada aqui. Então, como eu falei. É um pouco complicado. Se você não entendeu muito bem. Assiste de novo. Segue passo a passo. Aí que você vai conseguir fazer. Certo? Então, esse é o primeiro timbre. Que é o timbre mais... É uma das partes mais difíceis. Desse... Desse... Desse tutorial. Certo? E se você escutar aqui a referência. Esse é meu. Tá vendo? Aí... Quando o espinade entra aqui. Falando rápido pra caralho. O que eu fiz? Eu peguei a parte mais rápida. Na verdade, eu acho que eu dupliquei a velocidade. Vou fazer um negócio aqui. Grupar esse canal aqui. Pra ficar mais fácil de desligar. Sacou? Pra ficar mais na pegada do que tá aqui. Se você escutar, você vai ver que tá bem mais rápido também. O... 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 Vocoder no fundo. Tá vendo? Ó, 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 ó. Mesma coisa. Então, ficou melhor essa parte também. Vou voltar o plugin. Você vê que o vocoder e com o compressor, ele não fica tão intrusivo, né? Tá no tempo da música, tá? Isso é importante. Pra não ser uma voz aleatória. Ficou bem parecido esse, hein? Então, essa, como eu disse antes, foi a parte mais difícil. Depois é um piano normal, cara. Isso é um piano. Simples. Aí você toca ele aí, ou vai colocando nota por nota. Você não sabe fazer isso, vê os meus outros tutoriais que eu ensino. É... O que mais? Que a gente tem aqui. Vamos pro próximo instrumento. Olha, esse aqui foi um instrumento que eu achei que ia dar trabalho, mas foi facinho, cara. Então, isso aqui, esse impacto, ele é um ensemble, tipo, ensemble de strings é orquestra. Várias, vários nipes de orquestra. Então, eu usei o que vem com o pack do live mesmo, o live suite, que é o mais completo. Você baixa esses extras lá, quando você tem o live, você compra o live, você pode baixar esse orquestral string, orquestral brass, orquestral malleted brass. E o brass, eu tô usando também, que são os metais, ó. Que dá um brilho. Certo? Também dá mais ataque. Porque o ataque das strings, eles são um pouco atrasados. Juntando os dois, ficou top. Sacou? Ó, ah, primeiro não tem. Sacou? Ah, então isso aí é básico. Dupliquei o canal, né? Ah, tem um truquezinho da hora aqui. Deixa eu ensinar esse truquezinho. Seguinte, mano. Primeiro, como eu toquei, assim, qualquer tempo, qualquer velocity, qualquer tempo não, força, eu mandei todo mundo pra, com esse plugin de mid-velocity, pra 127. Então, não precisa ficar ajustando manualmente. O plugin Chord, ele cria um acorde. Então, em vez de ficar duplicando o canal, como o instrumento é polifônico, eu peguei o instrumento, baixei uma oitava, que são 12 semitons, e subi uma oitava, que são 12 semitons. Então, eu tô tocando aqui, não só o principal. Aqui tá bem mais baixo a oitava, né? Você tá ouvindo o Jack 3, você tá ouvindo essa. Tá ouvindo essa, essa e essa. Tá ouvindo os três ao mesmo tempo, quando eu toco. Agora, quando eu tô tocando os três, você tá ouvindo as outras oitavas, porque a mais também, quando eu, esse plugin que ele faz é isso, ele pega aquele tom e coloca as notas a mais que você tá colocando, tá? Então, pra não ficar precisando escrever as notas, duplicando, nos outros vídeos eu fiz manualmente, mas aqui eu tô dando essa dica. Por isso que você tem que sempre assistir os meus vídeos novos. Cada vídeo novo, eu dou dicas novas. Mesma coisa pro Ensemble. Certo? Pro Brass. Os dois ficou essa pegada aí. De cinema, mano. Aí, cara... Chimbal. Peguei um kit de 808 mesmo, clássico. Deu um trabalhinho pra escrever esse chimbal. Pra copiar ele igualzinho. E a dica que eu fiz é eu diminuí o tempo da música e fui escutando bem devagarzinho e fazendo nota por nota, tocando nota por nota junto com a música. Por isso que é sempre importante você colocar a música do cara no tempo, entendeu? Se você quiser tirar a música. Como eu já falei antes, cara, isso é muito importante. Você vai aprender muito fazendo remake. Mesmo vendo os meus remakes, você vai sacar, tipo, muitas coisas que o cara fez e tenta aplicar as técnicas. É importante isso aplicar. Senão, você não serve de nada. Caixinha. Clássica também. 808. Só que eu dei um tune nela. Subi um pouco o tom. Eu não lembro o quanto. Aqui, ó. Aqui, ó. Cinco semitons. Pra ficar mais próxima da versão original. Aí. O Kik 808 clássico também. Tem tom. Cuidado, tá? É bem difícil de ouvir o tom, mas usa um fone legal. Presta bem atenção. Usa a dica que eu ensinei na última vez. No último vídeo. Que é subir uma oitava, duas, três. Pra você tentar achar a tonalidade. Pega uma oitava, zero, oito. Por isso que aqui eu tô usando a oitava, zero, oito. Só de Kik. Daí você tem vários tons na oitava, zero, oito. Entendeu? Você pode pegar um sample de oitava, zero, oito e transpor. Também não tem problema. E aqui você tem o... Ah, o timbre. O sintizinho. Esse aqui... Cara, é uma nota só. Você acha a nota... Certa. Você faz uma transposição. Uma automação de transposição. Então, o plugin que eu usei. O sintizinho que eu usei. Ele tem aqui, ó. Transpose. Certo? Então você vai vendo aqui, ó. Que ele vai mudando conforme... Tá vendo? É uma oitava também, cara. Esse é básico, né? E eu toquei duas notas. Em oitavas também. Descobri qual nota que era. Um resto tenido. E dupliquei na oitava acima. E... Aí você automa o plugin. Pra você automar um parâmetro, você clica com o botão direito e show automation. E na linha online, show automation line. Ele vai mostrar aqui. Automação. Aí você pode desenhar. Que é esse cara aqui. Mas... Cadê a linha de automação? Ah. Ah, aqui eu tô no detune. Tem que mostrar o transpos. Ó. Aqui você consegue ver a linha. Então, cliquei aqui. Cliquei aqui. Ele fez a linha de automação. Certo? Certo? Vamos... Vamos... Acho que é isso, né, cara? É basicamente isso. Daí depois é fazer o arranjo. Tirando e colocando coisa. Como eles fizeram, né? Basicamente isso, cara. Certo? Eu vou tocar ela inteira e vou começar a colocar e tirar o... O coisa. Eu até fiz uma voz aqui filtrada. Eu peguei a base original. Dei uma filtrada. Pra meio que simular uma capela. Mas... Se você misturar essa meio que a capela com a... Essa é a capela sem vergonha aqui com a minha base. Você vai ver que... Tá bem em cima. Você tá ouvindo? A minha base... Com a voz... Com a música original mais filtrada. Pra só pegar a voz. Se comendo, não morre, nunca cai. Não tento a sódio. O destino no flow, o metode. Não é pra quem quer, tu é pra quem pode. E nosso destino é uma caixa de surpresa. Deu pra dozer. Pra me dizer que é ser predador. É assim, ó. Percorri pela verdade. Até a sorte me dizer, menino, você tem um aval. No tempo eu sei, seu elevo no peito. É muito bom no século. Versículo. Opa! Teto de pé. Vou manter a fé até do meu lado. Cuidado também que o Bumba é diferente. Na primeira parte. Na segunda parte. Ele vai mudando. O cara vai mudando o arranjo, né, cara? Isso é uma das coisas mais importantes, cara. Em hip hop. É você fazer um arranjo da hora. É você ir crescendo a música e diminuindo a música de acordo com a letra. Pra trazer interesse. Deixar a música interessante. Pra você sublinhar certas partes com silêncio. Pra você diferenciar um rapper do outro. Com coisas diferentes. E o Nel Beats mandou muito bem nesse arranjo aí. E... É... Eu não vou fazer o arranjo inteiro. Meu, é uma puta de um trampo. Mas eu vou ver se eu deixo essa sessão aí pra vocês. Lá no meu site. Daí vocês baixam. Se vocês quiserem brincar com ela. Fiquem à vontade. Beleza? É... Não sei. Talvez se eu tiver um tempo depois eu até faço o arranjo inteiro. E lanço esse beat aí na net. Pra galera cantar. Se você acha que isso aí vale muito a pena. Deixa aí no comentário. Daí... É... Espero que você tenha gostado. É... Tenha aprendido alguma coisa. Deixa no comentário aí. O que você quer ver de remake nos próximos vídeos. E o que você quer ver de técnicas. Tem uma técnica específica que você quer aprender aí. Deixa aí no comentário. Deixa o like. Se inscreve, mano. Porque você tá ligado que vai ter coisa boa vindo por aí. E se você se inscrever. Clica no sininho. Pra você receber as notificações. E... Se você quiser aprender mais de áudio. Dá uma olhada aí nos playlists. Eu tenho os playlists bem divididinhos aí. Com bastante coisa. Diversos assuntos diferentes. Como gravar. Como mixar. Como masterizar. Como gravar guitarra. Como fazer beat de hip hop. Nos meus playlists de YouTube. Se você quiser chegar no outro nível. Vai no meu site. Dá uma olhadinha nos meus cursos. Bele? Então é isso aí. Um grande abraço. E... Te vejo no próximo vídeo. Tchau.